Oi, oi meus amores, tudo bom? O dente tá sujo Ah, que nojo! Bom, gente, eu postei um vídeo de coisas que toda menina fazia e não admitia E vocês gostaram bastante, então eu vim fazer novamente pra vocês, tá bom? Essa é a parte 2, com mais coisas que toda menina faz e não admite Então eu espero muito que vocês gostem, não se esqueçam de deixar bastante, bastante, bastante like Que daí eu posso voltar com a parte 3, tá? Se inscreve aí no canal se você ainda é novo, seja muito bem-vindo Vem fazer parte dessa família maravilhosa, tá bom? Me segue também lá nas redes sociais, que é muito importante E ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo Porque tem vídeos toda quarta e sexta às 8 horas da noite E algumas semanas eu faço vídeo todo dia Mas daí eu aviso lá no meu Instagram Bom, a primeira coisa que toda mulher faz e não admite É pedir para a amiga ver a calça naqueles dias Sabe? Quando você tá na rua assim Daí você vai um pouquinho pra frente e fala pra sua amiga Vê se tá sujo E ela nem disfarça Ela olha assim, ó Não tá, amiga! É sempre assim, né, gente? Fingir um bocejo para conferir se está com um mau hálito Quem nunca, né, gente? Tava em um lugar público e deu aquela bocejada assim, sabe? Só pra ver se estava com mau hálito Eu já Detestar o novo corte de cabelo Mas dizer ao cabeleireiro que gostou Gente... Eu nunca fiz isso, graças a Deus Sempre gostei do meu cabelo do jeito que os cabeleireiros cortavam Mas eu sei que tem muita gente que faz isso, né? Que tem vergonha de falar assim Ah, eu odiei Ah, eu não gostei E aí pega e fala assim Nossa, eu amei Daí chega na casa e chora porque não gostou Comprar roupas de tamanho menor com a promessa de emagrecer Eu também nunca tive esse problema Porque eu sempre fui bem magra Mas... Sei que tem muita gente que tem E sei que tem muita gente que faz também, né? Comprar aquele vestidinho Pra usar num casamento, por exemplo O casamento é daqui a dois meses E a pessoa fala Não, vou comprar esse Porque eu vou emagrecer E acaba que nem emagrece no dia Umas emagrecem, né? Mas umas não Sentir alguma dor Pesquisar no Google E descobrir que está morrendo Gente, nossa Vocês concordam comigo, né? Que tudo que a gente pesquisa no Google O Google fala ou que é câncer Ou que é alguma coisa Tipo assim, uma vez eu tive um furúnculo na perna E eu nunca tinha tido, né? Aí eu fiquei assim Gente, o que é isso? Vou pesquisar no Google Pesquisei O Google falou que era um câncer Aí eu fiquei desesperada, gente Nossa, eu chorei muito Fui no hospital, né? Daí o médico disse que era só um furúnculo Que eu não podia espremer Sendo que eu já estava espremero Porque eu pensava que era outra coisa Aí, gente Nossa, foi isso Gente, que negócio louco Sério Tudo que você pesquisa Você está com uma dor de cabeça Você pesquisa no Google Ele vai falar Câncer no cérebro O Google é louco Pediram uma salada Para impressionar o crush Quando sua vontade Era comer um javali Nunca fiz isso Porque Se eu estou com vontade Eu como, sabe? Independente de quem eu estou Eu estou nem aí Se eu estou com vontade Eu como Mas sei que tem bastante gente Que faz isso Que vai lá no restaurante Às vezes nem come Porque tem vergonha De comer na frente da pessoa E é isso Mas eu não Eu como Eu como mesmo Estou nem aí Se eu estou com fome Eu como Encher as paredes do box Do chuveiro Com os cabelos Que ficaram no chão Gente No chão No chão não Tipo assim Quando eu tomo banho Meus cabelos caem Às vezes Tipo Eu estou passando O condicionador Daí cai na minha mão Aí eu pego Enrolo E coloco na parede Mãe me perdoa Mas eu faço isso Gente Desculpa, tá? Mas toda mulher faz Então eu não quero nem saber Ah, e nessa onda de cabelo Eu também sei que toda mulher faz Sabe aquele cabelo Que fica preso lá no bumbum? Porque assim Cabelo comprido, gente Você está lavando Ele vai caindo, né? Às vezes fica um monte nas costas Às vezes vai pro bumbum E a gente tira assim Ó Do bumbum E dá tipo Mó alívio, sabe? Porque Nossa, sei lá Dá mó alívio Assim Muito bom Tirar o sutiã Sem ter que tirar a brusa A blusa Sei que muita gente faz isso Sabe? Quando você... Às vezes quando ele abre aqui na frente É muito melhor Mas quando ele abre atrás Também a gente dá um jeito, né? A gente pega Passa a mão aqui Vai, tira na alça Juro, é o verdadeiro contorcionismo Mas a gente tira Só depilar as pernas Quando vai usar saia ou shorts Não só as pernas, né gente? Porque assim É muito chato depilar Muito chato fazer depilação Sabe? Quando você faz na sua casa Com gilete Nossa, que preguiça, gente Então eu Eu só depilo assim A minha perna Às vezes Porque meus pelos da perna São loiros Mas eu sei que tem gente Que usa bastante calça Tipo, trabalha Ou vai pra escola E tem que ir de calça Que só depila Quando vai usar shorts, né? Que daí tipo assim Ah, não tem porque eu depilar Nossa, eu vou usar calça Então eu vou depilar Vou usar shorts E não só a perna Mas também as partes íntimas, né? Quem nunca deixou assim Por bastante tempo E aí quando foi pra piscina Usar um biquíni Depilou só Porque ia usar o biquíni A Larque esqueceu o crush Para as amigas Mas depois de dois dias Aparecer apaixonada por ele de novo Gente, é muito emo Na minha fase antiga, tá? Porque agora eu superei todo mundo Mas gente, sério Duvido Duvido que tenha uma menina Me assistindo Que nunca fez isso Gente, quem nunca, né? Pegou? Olhou pra cara das amigas E falou assim Não, é porque eu vi ele E eu não senti nada Eu superei, gente Não gosto mais dele Aí depois de dois dias Vocês viram a foto que o fulano postou Que bonita Enfim, gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar bastante like Que daí eu venho com a parte 3, tá? E é isso Espero que vocês tenham se identificado Vocês que são meninas Deixem aí embaixo nos comentários Qual dessas coisas vocês mais fazem, tá bom? Um beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau E tchau